Nós queremos falar com os casais, seja ele, até os solteiros, homens e mulheres, todos são muito bem-vindos, a gente quer compartilhar um pouquinho sobre relacionamento, casamento, aqueles que não estão casados, trazer uma palavra de esperança para você, eu profetizo que o milagre vai chegar na sua vida, em nome de Jesus, e você que já é casado, força, que o Senhor te dê fortaleça os seus passos para você caminhar nessa jornada maravilhosa, nessa aventura que é o casamento. Então, eu queria, essa noite nós vamos pontuar quatro pilares, quatro pés fundamentais para que essa cadeira chamada relacionamento fique firme. Eu estou nessa banqueta, essa banqueta tem quatro pés, se eu tirar qualquer pé daqui, e eu vou ficar desequilibrado. Então, nós acreditamos que tem quatro pilares mínimos, pode até ter mais, outros homens de Deus aí podem colocar mais pés aqui, mas esses quatro pilares, eles bem firmados, bem colocados, eles podem trazer fundamento, podem sustentar o seu casamento. O casamento precisa ser manutenido, ser sustentado, ele não é uma coisa que vem pronta, é uma coisa que nós construímos, então, nós queremos aqui tentar contribuir com a sua vida, você que está nos acompanhando, que possa ser benção para você. Primeiro pilar, eu vou começando aqui, eu vou falar no primeiro pilar que a gente acredita, não acredito que tenha algum mais importante, mas esse seria o primeiro numa ordem de prioridades, não necessariamente de importância, os quatro são importantes, mas na ordem de prioridade, esse talvez seria, eu creio, ser o primeiro para mim e para você. O primeiro pilar para um relacionamento, para um casamento, é a espiritualidade, amor. Eu acredito muito nisso, e a gente tem um testemunho pessoal falar sobre isso, porque no início do nosso ministério, no início, quando Deus nos chamou, Deus nos chamou muito próximo da restauração do nosso casamento, Deus restaurou o nosso casamento e nos chamou do ministério. Mas naquele primeiro momento, eu glorifico a Deus, eu digo Deus, obrigado, porque naquele tempo o Senhor nos escondeu, naquele tempo o Senhor não permitiu que a gente estivesse sido reconstruído num lugar, numa montanha, mas a gente foi construído num vale, num lugar baixo, onde ninguém poderia nos ver, porque a gente era tão desalinhado no início do nosso ministério, tinha tanta briga, gente, no começo, porque o Thelma tinha uma tendência de estar todos os dias dentro da igreja, e a gente brinca que ele ia para o culto oito vezes por semana. Um Zé Cultinho, né? Isso. Aí você vai dizer assim, uau, mas a semana tem sete dias. Pois é, no domingo ele ia duas vezes, né? Então ele dava um jeito, e eu com um bebê pequeno na época, sozinha em casa, ele também trabalhava, ele foi militar por 20 anos, ele ainda servia a pátria, servia o exército, depois tirava o uniforme, a farda, botava outra farda do exército de Deus, e eu me via muito sem marido, sem ajuda com a minha menina, a primeira, a Vitória, que hoje tem 16 anos. Então as nossas crises, elas eram muito grandes por conta desse desalinhamento espiritual, né? E eu reconheço, assim, que eu não era uma mulher sábia, não conseguia saber a hora certa de falar, mas eu lembro que quando nós, quando a gente, eu, por exemplo, quando eu coloquei meu coração na presença de Deus, e eu comecei a orar e a buscar Deus, e Deus começou a me transformar, uma coisa tão linda que aconteceu, era que quando o Thelma chegava em casa do exército, do quartel, ele chegava em casa e dizia assim, amor, eu estava lá trabalhando hoje, e Deus me deu uma palavra. E eu, é, qual a palavra que ele te deu? Quando a gente olhar a palavra, era a mesma palavra que eu tinha recebido também, no meu lugar secreto, em casa. Amor, Deus me falou tal coisa, uau, Deus falou a mesma coisa comigo. E eu comecei a perceber que Deus, no escondido, no esconderijo, lá onde nós tínhamos poucas ovelhas que nós cuidávamos, como Davi, atrás das malhadas, foi ali que nós matamos os nossos ursos, matamos a que nós defendemos, os leões, foi ali que Deus nos trabalhou. Então, o alinhamento espiritual, para mim, é um fundamento, não só para um relacionamento saudável, mas ele também é um fundamento para aquilo que Deus quer fazer através desse casamento. É interessante que a espiritualidade individual, ela não é coletiva, a espiritualidade é individual, não é uma espiritualidade do casamento, é a espiritualidade do Telmo, e a espiritualidade da Vivi, a sua espiritualidade, do seu marido, da sua esposa, ela é fundamental, por quê? Quando os dois estão juntos, numa espiritualidade individual forte e saudável, acontece o poder da sinergia. O que é sinergia? A sinergia, a Bíblia fala que uma pessoa mata mil, mas duas matam dez mil. Isso não faz sentido, porque uma mata mil, duas devem matar dois mil, na matemática simples. Mas a matemática de Deus, no poder da união dos dois, os dois matam dez mil. Ou seja, a minha espiritualidade, junto com a espiritualidade da minha esposa, a sua espiritualidade, junto com a espiritualidade da sua esposa, vai gerar um poder maior, que é o poder da sinergia. E essa sinergia espiritual, faz com que o casamento fique fortalecido. Porque os dois juntos agora, não vão matar só mil, nem dois mil, vão matar dez mil. Eles vão chegar em lugares, sozinho, você pode ir mais rápido, mas juntos, vocês vão mais longe. E o segredo, não é ir rápido, o segredo é chegar. Chegar. O segredo é chegar onde Deus quer. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom, combate. completei a minha carreira e guardei a fé. Então é interessante que a espiritualidade, quando... Pode baixar um pouquinho o retorno para mim? Não tem problema, pode baixar aqui. Quando, quando é interessante, quando nós vamos para Deus, quando nós vamos para Deus, e é natural o que ele faz, ele nos devolve para o nosso conje. A espiritualidade faz isso, nós vamos orar. Bom, vamos orar. Aí você vai para a oração, o que Deus faz? Joga você para o seu marido, joga você para a sua esposa. Por isso que a espiritualidade é importante. Não sei se já aconteceu com você, comigo nunca aconteceu, porque eu sou mais espiritual. Mas, é normal acontecer de você ir orar, e o que Deus fala? Aí você chega lá e fala assim, Deus, está vendo, essa coisa que o Senhor me deu, né? O Senhor não me deu uma esposa, me deu um castigo, o Senhor não me deu um marido, me deu uma missão, né? Aí você vai lá lamentar para Deus, a sua esposa, seu marido, aí Deus fala o quê? Vai lá pedir perdão. Aí você sai de lá murcho, Você foi lá cheio de autoridade, cheio de razão, e Deus fez o quê? Jogou você de volta para a sua esposa, para o seu marido. Por isso que a espiritualidade, ela é fundamental. Porque quando você vai para Deus em oração, e a oração é fundamental para manter uma espiritualidade saudável, você faz o quê? Você vai para Deus e Ele joga você para a sua esposa. Já percebeu isso? Agora, quando você não vai para Deus, você fica duro, o que é que você fica? Dentro da sua razão. E aí, meu irmão, essa razão é uma bolha, que ninguém menta, só o diabo, porque Ele vai mentir para você ali dentro. Agora você vai para Deus. Por isso que uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem uma vida com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai constranger ele, constranger ela, aí, converter o coração dela para ele, e o coração dele para ela. Eu sempre digo que Deus, Ele não restaura casamentos, Deus restaura pessoas, porque pessoas restauradas, restauram casamentos. Eu lembro que quantas vezes eu fui impulsionada para o meu lugar de oração, com o meu coração ferido, com o meu coração machucado. Thelmo, ele veio de uma cultura italiana. Sanguíneo hemorrágico. Isso. Então, assim, não é que ele tenha pavio curto, ele não tinha pavio. E eu, a minha mãe, muito carinhosa comigo, sempre me tratou muito bem, muito carinho, e quando eu casei, assim, aquelas palavras, assim, que ele está aliando na minha frente, não sabia o que fazer. E eu lembro que, que isso me impulsionou a ir para o meu secreto com Deus, sabe? E lá, Deus começou a construir uma mulher que tenha, que tinha a palavra certa na hora certa. a mulher que conseguia desarmar uma guerra. A Bíblia diz, né, que Abigail foi uma mulher sábia, ela desarmou uma guerra que estava indo ao encontro da casa dela. Então, eu comecei a receber armas, sabe, espirituais, formas de falar. A gente já tem até alguns códigos, eu e meu marido hoje, depois de tantos anos, né, a gente moldado por Deus. Mas uma coisa eu aprendi. Quando a gente está com fome, cansado, não é hora de resolver conflito. É verdade. Porque uma mulher com fome é um perigo, gente. Uma mulher com fome é um perigo. É uma crise à frente. Se vocês estivessem aqui comigo, agora ia dizer, quem quando está com fome fica mal-humorado. Gente, eu fico muito mal-humorada quando estou com fome. Então, quando eu jejuo, assim, é só por Deus mesmo. Quando jejuo, eu vou para uma ilha, eu saio do planeta e volto. Ai, então, daí, o que eu decidi? O que eu entendi? Que o conflito não se resolve quando a gente está com fome nem cansado. mas você já percebeu que as coisas dão errado justamente nessa hora? Que é aquela hora das seis da tarde que um atrasa e aquela loucura e chega e traz filho e aí, naquele momento, eu queria consertar algumas coisas. Não é a hora. Está os dois nervosos, os dois cansados e a gente vai acabar falando coisas que depois vai se arrepender. Então, eu aprendi que a hora boa de resolver conflito, não é, amor? Quando as coisas estão tudo bem. É, quando está tudo bem. Está tudo tranquilo, jantando. Amor, aquele dia é a melhor forma, não é? Então, quando nós oramos, nós não tornamos o outro melhor. Nós nos tornamos melhor. Quando nós oramos, a espiritualidade faz isso. Você vai para Deus, você não torna o outro. É bom pontuar isso, irmã, irmão, que você, na oração, você não melhora o outro. A oração melhora você. E aí, você vai deixar de ser essa tribulação e vai fazer ela e ele se tornar melhor. Às vezes, a gente acha que o outro está sempre errado. É aquela pessoa que fala assim, não, ninguém empresta, as pessoas me enganam, todo o trabalho que eu vou me traem, eu não fico em relacionamento nenhum. É igual aquela pessoa que fala assim, onde eu boto o dedo, dói. Aí, você pensa assim, deve ser gripe, a gripe está chegando, não, é dedo destroncado. É a pessoa que é o problema. Então, ela vai para Deus, Deus vai falar, é você que está errado, é você que causa, é você. Então, a espiritualidade é tão importante nisso, porque ela é como se fosse um espelho. Quando você vai para Deus, você se vê e você não vê o outro. Eu achei que tem uma tendência de ver o outro, sempre ver o outro. Então, é como a Bíblia fala do cordão de três dobras. O cordão de três dobras, o que é isso? Dois juntos podem vencer, mas três vencem melhor. O cordão de três dobras não é fácil de romper. O que é? É a espiritualidade. Quando você tem uma vida em Deus, você tem uma terceira dobra aqui. É uma mensagem do pastor Zezinho, que ele fala, que a Bíblia fala que tem quatro coisas interessantes na terra, o sábio diz. A primeira são a águia e o céu. A segunda coisa interessante que é o caminho da águia no céu, a segunda é o caminho da cobra na pedra. A terceira é o caminho do navio no mar. E a quarta é o caminho do homem com a mulher. É interessante, que três coisas ele fica impressionado, mas a quarta ele nem entende. Se o sábio não entende o caminho do homem e da mulher, então é eu e você que vamos entender num todo. Mas olha que interessante, são duplas. Olha, o céu e a águia, a pedra e a cobra, o navio e o mar, o homem e a mulher. São duplas. O que a gente aprende aqui? Que tem dias que um dos dois está virado em águia, ele quer voar, ele quer terminar a faculdade, fazer a pós-graduação, ele quer trocar de carro, ele quer fazer um curso bíblico, ele quer ir para a missão, ele está empolgado, ele está querendo mais, ela está querendo mais. Nesse dia, o outro não pode ser uma gaiola, nesse dia, o outro tem que ser um céu, tem que permitir, ser o encorajador, o maior encorajador da minha esposa tem que ser eu, o maior encorajador meu tem que ser a minha esposa. Então seja o encorajador. Só que tem um dia que um dos dois acorda a cobra, cascavel, sucuri, acorda, querendo briga. Nesse dia, a mulher tem quatro dias no mês que ela está assim, meia cobra, que é aquele tensão para matar, a TPM ali. Naqueles dias, irmão, o outro tem que ser uma pedra. Por que uma pedra? Tem que ser uma coisa, uma pessoa firme, para que você não segure as pontas, não reage, não bate, é momentos, dias maus. Então, quando um dos dois estiver mal, o outro tem que ser uma pedra. e o caminho do navio no mar, quando um dos dois estiver pesado, com uma carga, eu sempre falo que quando a gente casa, vem cunhado junto, vem sogra, vem sogro, vem tudo junto. Meus cunhados estão me ouvindo aí, a gente faz parte, vem tudo junto. E, às vezes, irmão, há um revezamento, porque o avô está no hospital e tem que haver um revezamento no hospital, está pesado para a esposa, está pesado para o marido, virou um navio, nesse dia, irmão, não seja um córrego, seja um mar, facilita a navegação, não dificulta. E aí, a pergunta é, quando os dois forem céu, forem águia, os dois saem voando e abandonam o ninho? Não. Quando os dois forem cobra, se brigam até matar? Não. Quando os dois forem navio, toca a música do Titanic e morre? Não. Quando acontecer isso, entra a terceira dobra, entra a espiritualidade. Aqui que entra Deus, quando os dois estiverem mal, os dois vão para orar, ainda que seja, cada um no seu lugar. Mas vão orar, Deus vai fazer uma sinergia, fazer com que os dois fiquem juntos e vençam esse período de navio pesado, período de, né, que a gente não está bem, ou esses períodos que a gente se perde. Então, é importante a espiritualidade, um dos pilares, guarda aí, se você gosta de anotar, anota aí um dos pilares para o relacionamento ser saudável, é a espiritualidade. Bom, quero entrar aqui para o segundo ponto, né, que é fundamental para o relacionamento, primeiro a espiritualidade, segundo, a humanidade, amor. O ser gente, né? Essa é a minha parte no nosso relacionamento, ser gente. Eu normalmente sou crente, chato. Eu sou gente. Eu sou aquela que segura um balão de gazelho, porque se eu deixar ele solto, ele vai por toda a eternidade e nunca mais volta, né? Às vezes, eu sou a parte racional de, em algumas áreas, né, não todas, mas de segurar e uma coisa muito importante que Deus fez conosco naquele período que eu falei que Ele nos alinhou espiritualmente, foi que nós aprendemos que uma pessoa que gosta, né, de demonstrar a espiritualidade, na verdade, é uma pessoa que quer esconder a carnalidade, porque uma pessoa espiritual, ela vai fugir de demonstrações espirituais públicas, né, ela vai fazer a maioria das suas demonstrações no secreto e, automaticamente, a sua vida vai liberar frutos dessa vida no secreto, né, não vai ser algo que ela vai precisar aparentar, mas é algo que flui da vida dela. Então, a nossa, eu gosto muito do nosso relacionamento, né, eu e ele, assim, a gente tem aprendido porque é um desafio pastorear, né, é um desafio em todos os sentidos, né, é um desafio porque agora o que você fala é o que você fala, é um desafio porque você não é mais olhado, às vezes, com misericórdia, mas com cobrança, é um desafio em todos os sentidos, né, parece que a régua para o nosso lado é um pouco maior, né, de cobrança. E aí, a gente aprendeu juntos uma coisa que, para mim, eu queria, assim, presentear todos os casais que estão me ouvindo e talvez aqueles ainda que não são casados, né, talvez você já passou por um divórcio, por uma separação, está difícil para você, né, bem nesse tempo. E uma coisa que a gente aprendeu foi a ser gente quando a gente está junto, né, a rir de coisas que todo mundo ia dizer que coisa sem graça, mas é as nossas, as nossas piadas internas, os nossos códigos no meio de uma multidão, um olhar só, a gente já se conhece. E a gente decidiu isso há um tempo atrás, né, de não permitir que o ministério matasse o nosso casamento, matasse a nossa família, matasse o nosso casamento, a nossa vida. Então, a gente sai uma vez por semana, sai para jantar sozinho e, às vezes, se o dinheiro está pouco, a gente vai lá, come um lanche partido, e isso é verdade. Às vezes, ó, essa semana não dá para gastar, a gente já gastou o nosso limite, a gente come qualquer coisa, mas o importante, não é nem o que a gente está comendo, mas é o estar junto, olhando no olho e conversando sobre outros assuntos. A gente se policia, né, amor, a gente não está falando assuntos de igreja, de pastor. Lá na mesa, não falou, pastor, o que você acha disso? Lá na mesa, eu falo, meu marido, meu amor, né? Posso falar os apelidos carinhosos que não, né? E aí, a gente fala, a gente conversa entre nós dois, a gente é gente, sabe? A gente é gente. E eu queria, assim, dizer que um dos pilares de um casamento saudável é você ser gente, você não colocar nenhum tipo, né? E às vezes até, eu também quero falar sobre isso, pessoas que têm uma profissão, às vezes você chega em casa, né? com aquela roupagem da sua profissão, quantos militares, né, que chegam em casa ainda sendo militar, quantos policiais, ou você é realmente um empresário e você não consegue desligar da sua empresa, na sua casa você é gente, é o seu tempo de descanso, é o seu tempo de estar com a sua família. Isso é um pilar fundamental ser gente, porque você vai entender, quando você entende o princípio do culto, quando você entende o princípio do culto, é fácil ser gente, é fácil lidar com essa humanidade. Por quê? Porque quando você entende, né, Gênesis 2,15 diz que Deus colocou Adão e Eva no jardim e falou para Adão, Adão, cultiva, cuida, protege do jardim que eu te dei. Essa palavra cultiva é a mesma raiz usada pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, quando ele fala do culto racional. Então, o que é prestar um culto racional? É cultivar, cuidar daquilo que Deus te deu. Então, quando você sai para jantar com a sua esposa, olha que libertador isso, é um culto. Isso faz com que a gente seja mais gente, tanto quanto é crente. Ou seja, é espiritual jantar com a esposa, é espiritual sair com o filho no cinema, assistir Vingadores. Vingadores é de Deus, eu falo sempre, está escrito, a vingança pertence ao Senhor. Então, quando eu estou com a minha filha lá, alguém pode dizer, não, mas isso não é espiritual, o espiritual é estar orando. Orar é espiritual, é um dos pilares da espiritualidade, mas ser gente, cuidar da sua casa, também é espiritual, é culto. Então, a gente tem as nossas piadas internas, a gente erride qualquer coisa, a gente tem momentos do nada, momentos do nada, de estar junto, momentos, e a gente faz questão, quando a gente está junto, na intimidade, a gente não fala, pastora Viviane, boa noite, estamos aqui para um relacionamento. que loucura é essa, sai fora. Então, ela não tem o pastor Telmo, ela não tem o pastor, é o Telmo, é o amor da vida dela. Uau! É o amor da vida dela. Ele está com a bolinha cheia, ele está com a bolinha cheia. Eu fiz um post, estou com moral lá em casa. Casei com o homem certo, estou com moral lá em casa. Estou com moral, cheguei, eu fiz o post, aí eu vi, ele estava chorando, lendo o post. Fiquei emocionado. Uma lágrima, meia lágrima, porque a gente não chora. Gente, um homem com o tanque cheio não quer guerra com ninguém. Eu digo para você, encha o tanque emocional do seu marido, da sua esposa, você vai ser abençoado, você só vai ser abençoado. Então, a gente procura entender essa humanidade. Então, entenda o limite do outro dentro da humanidade dele. Cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de conduzir, cada um tem um muro baixo, a minha esposa tem algumas áreas. Se eu acordo ela, dependendo do horário, eu não acordo uma pessoa, eu acordo um urso, e aí eu vou sofrer consequências incalculáveis. Então, eu tenho que entender, isso é humanidade, isso não quer dizer que ela é diferente de mim. Um é noturno, o outro é diurno, isso é perfil. Entender a humanidade do outro é fundamental. É fundamental. Então, seja gente. Então, primeiro, tenha uma espiritualidade individual com Deus, mantenha isso e espere que o cultivo dessa espiritualidade vai ter frutos. É interessante falar sobre, ainda o primeiro ponto, ao que eu não falei, que a espiritualidade é individual, mas chega um momento que Deus alinha os dois espiritualmente, porque a gente vê, gente, não só na questão de irmãos e crentes, mas na liderança mesmo, pastores, em que a esposa está na frente, o marido está atrás, espiritualmente falando, ou ao contrário, o marido está na frente, a esposa ficou para trás, e é tão lindo ver no ministério o casal funcionando junto. E isso só é possível quando existe uma espiritualidade alinhada e equilibrada. Verdade. E eu agradeço a Deus, eu sempre falo que eu oro muito sobre quando eu vou orar pela ABBA, pelos casais que congregam conosco, pelas pessoas que nos acompanham em tantos lugares, em tantos países, eu sempre oro, Deus, cobre eles com essa capa, de eles andarem juntos espiritualmente como casal. Porque você vai ver como um completa o outro, quando um traz uma peça do quebra-cabeça, o outro já está com a outra peça na mão. Quantas palavras que nós ministramos, nós construímos, nós dois juntos. Verdade. Às vezes uma conversa no carro e ele, poxa, eu tenho a outra metade dessa palavra, Deus falou isso e isso comigo. Então, os sonhos que a gente teve um com o outro, que a gente foi analisando e tudo. Profecias. Profecias. Então, eu acho que é muito interessante. Agora, um erro comum que acontece. Uma mulher está ouvindo isso, do lado do marido, no sofá. E ela está voando espiritualmente, a maioria dela é mais quieta, na dele. E ela está ali, está vendo que a gente tem que andar junto? Já perdeu tudo. Já perdeu. Não faça isso, porque esse alinhamento não vem da sua mão, esse alinhamento vem do céu. A mulher sábia, a Bíblia fala que a mulher sábia, a mulher sábia edifica a casa. E a tola com a sua mão derruba. Olha que interessante. A sábia edifica, ponto. A tola com a sua mão destrói. Qual é a diferença de uma e outra? A sábia não põe a mão. A tola com a sua mão destrói. A sábia edifica, sem pôr a mão. Ou seja, a sabedoria não está no fazer, mas no temer o Senhor. Então, nunca diga, não cutuca, não fala, você está orando pouco. Você já leu a Bíblia hoje? Você já orou? Uma frase dessa acaba com qualquer homem, acaba com qualquer mulher. Você já, você já, você já jejuou. Aí tem gente que jejua, tem gente que jejua e sai com as asas arrastando dentro de casa, assim. Sá que as asas parecem um querubim. Ele não jejua. Daqui a pouco ele bate asa e voa. É uma espiritualidade que dá até abuso. Então, a espiritualidade não é exposta. Você não vai ganhar o seu cônjuge assim. Não vai. Você vai conquistar, entendendo o limite do outro. Isso é a humanidade. Entender essa humanidade. Então, espiritualidade, um pilar. Segundo pilar, humanidade. Terceiro pilar, linkado naturalmente à humanidade, é a sexualidade. Sexualidade é um desses pilares fundamentais. É tão fundamental que as Escrituras vão dizer que se nós interrompemos a sexualidade por muito tempo, sem propósito, sem motivo, as nossas orações são interrompidas. Ou seja, não são, elas não sobem. Por quê? Porque está ligado diretamente. A sexualidade é algo maravilhoso que deve ser mantida em equilíbrio e de forma saudável. Eu sei que aqui tem solteiros me ouvindo, e aí eu estou rasgando dinheiro na frente dos pobres agora. Esse tema vai talvez pegar você aí. Mas eu quero, é muito importante pontuar para você a sexualidade no tempo correto, no momento correto e da forma correta. Tirando aqui o pecado da sexualidade antes do casamento, é importante pontuar. Pecado é pecado. E o sexo antes do casamento, ele é pecado. Nada mudou. Isso vai trazer consequências espirituais para a sua vida. Então, não é que Deus está lá em cima dizendo, eu decido que antes não. É porque isso traz consequências que você leva para o seu casamento. Então, é importante pontuar isso. Mas a sexualidade de forma saudável é maravilhosa. É importante. Ninguém vive só de oração. Você não é querubim. Você não é serafim. Você é gente. Então, a sexualidade é muito importante. Quando nos privamos da vida sexual equilibrada, nós interrompemos as nossas orações. Algumas disfunções, é importante pontuar, que nem toda disfunção na área sexual é espiritual. Tem coisa que é patológica, é hormonal. Você tem que procurar um médico. E, às vezes, uma assistência nessa área vai trazer equilíbrio para a sua vida. Seja humilde o bastante para, às vezes, procurar uma ajuda médica. Muitos gatilhos de traumas, eles são acionados no casamento. Às vezes, essa área para você antes não tinha problema. Você vai casar, você vai ver como você vai enfrentar problema nessa área. E eu vejo muito isso de uma forma, porque o ato sexual, a sexualidade dentro do casamento é a renovação da aliança. Então, o que o inimigo não quer é que essa aliança seja renovada. Às vezes, eu converso com muitas mulheres que se abrem e falam, e a gente vê como essa área é machucada e ferida. E ela também não é tratada dentro do âmbito da igreja, porque existem vários preconceitos. Ah, vai falar sobre isso. Mas eu acredito muito. Até eu quero tirar um dia para ministrar especificamente sobre isso, porque existem muitas mulheres que foram abusadas sexualmente. A gente tem recebido mulheres aqui que já foram estupradas, que tiveram, infelizmente, essa violência sexual. E essas mulheres estão aqui para serem restauradas, e elas vão casar, umas já estão casadas, e acabam revivendo isso. Então, existem as curas emocionais, existem também a parte, como o Thelmo falou, hormonal da situação. E não só mulheres, que foram abusadas homens, muitos meninos. E eu quero reafirmar aqui, você que é pai e mãe, nesse período que você está em casa, sabe, Deus tem nos alertado, cuide da sua criança. Não deixe o seu filho na mão de ninguém. O seu filho é seu, é sua responsabilidade, a integridade física da sua criança. Não terceirize o seu filho. Meu Deus, a inocência da sua criança é tão valiosa. Às vezes você confia na mão de pessoas, sabe, que você fala, ah, é um amigo, ah, é até um tio. Gente, as minhas meninas não ficam sozinhas com ninguém. Eu não permito que alguém do sexo masculino fique com elas. Não deixo, entendeu? Pode pensar o que quiser de mim. A gente sabe que os maiores abusos acontecem com os amigos da família, os mais próximos. Então, por favor, nesse tempo de quarentena, fique de olho. Você que é uma mulher casada com um homem que não é o pai dos seus filhos. Cuidado. Cuidado. A gente vê que a grande maioria de abusos acontece dentro desse contexto. Um homem estranho dentro de casa que é o seu marido, mas não é o pai dos seus filhos. Não tem aquela barreira emocional de cuidado. Às vezes você está com uma filha adolescente em casa. Quantos casos nós temos sobre isso? A Vivi está falando algo muito pontual. É lógico, não está generalizando, mas a gente está falando em cima de experiência, em cima do que a gente ouve em gabinete, ouve em aconselhamento. Então, zelo são números. Então, nós estamos pontuando em cima daquilo que a gente ouve. É lógico, muito importante frisar aqui, pais adotivos maravilhosos, pessoas com, eu acredito que a grande maioria, mas bastante cuidado, zelo, porque é uma área importantíssima. Então, voltando aqui, primeiro pilar, a espiritualidade, fundamental. Segundo, humanidade. Terceiro, sexualidade. Então, amigão, eu falo para os homens agora, amigão, ajuda aí, não bota a camisa do vereador e do deputado e vai dormir, porque daí você acaba com tudo. Seja um homem sábio, seja coerente, em nome de Jesus, trabalhe a sexualidade. Seja alguém que seja, crie um ambiente para que você viva isso de forma harmônica com a sua esposa, em nome, em nome de Jesus. Amém, amor? Amém. Queria dar um conselho para as mulheres nessa quarentena também. Não é porque você não está saindo de casa que você pode ficar com o cabelo sujo, amarrado num coque, com essas olheiras. Homem, toma banho. Ô, Senhor. Sabe, por favor, a sua melhor versão tem que ser dentro da sua casa. tem outros vírus além do coronavírus. Então, toma banho. Tipo assim, passa perfume, desodorante. Aleluia. Se maqueia para ficar em casa mesmo, faz uma escovinha. Ó, legal, uma ideia legal para os casais. Eu sei que está uma loucura com os filhos e tudo, mas dá para planejar um jantar à noite só para vocês, em família. Ainda que seja duas da manhã, foi dormir todo mundo. Isso. Dá draminho para o povo. Brincadeira, gente. Mas, assim, tenham esse tempo juntos, sabe? É muito importante esse cultivo do relacionamento íntimo do casal. Então, só recapitulando, espiritualidade, um pilar. Segundo pilar, humanidade. Terceiro pilar, sexualidade. E quarto e último pilar aqui da nossa, que a gente acredita que são pilares do relacionamento, é a continuidade. Continuidade fala dos nossos filhos, fala de um legado. Continuidade tem a ver com o que nós vamos deixar. Nós não podemos crer e viver a nossa vida achando que ela se resume no nosso casamento. Se resume no meu prazer, na minha vida, no meu querer, no meu egoísmo, no meu egocentrismo, no meu hedonismo. Então, eu acredito que a continuidade é um pilar. Porque quando você trabalha em continuidade, você não pensa apenas em você ou no casal. Você pensa nos seus filhos. João 15 nos diz uma coisa muito importante. Ele fala assim, Jesus falando, eu quero muito que vocês dêem frutos. Mas ele fala depois algo que me impressiona, e frutos que permaneçam. E aí eu digo que o único fruto que permanece, que é engraçado que toda fruta tem a semente dentro. A natureza, ela mostra para a gente qual é o coração de Deus. ela aponta. Você vai ver que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus de gerações, é um Deus de continuidade, é um Deus que é um Deus de aliança mesmo, é um Deus que visita as nossas gerações. Eu mesma sou fruto de um avô, meu avô era pastor, ministrava a palavra, até outro dia eu estava ministrando nos Estados Unidos e tinha um amigo do meu avô lá, achei tão lindo aquilo, um senhor, e ele me abordou no final, quando eu parei de ministrar, esse homem falou, olha, eu fui amigo do seu avô, eu conheci o meu avô, na verdade ele faleceu ministrando, meu avô teve um AVC enquanto ministrava, ficou uma semana no hospital e veio a falecer. E aí ele lembra de toda a história, ele falou, olhando para você, eu quero te dizer uma coisa, você é uma continuidade da fé do seu avô. Estava a minha tia do meu lado que mora lá, e a minha tia começou a chorar, e aí eu entendi a profundidade daquilo, eu imagino quantas orações o meu avô não tenha feito por mim, eu fui a primeira neta, quantas vezes ele não deve ter me pego no colo e orado sobre a minha vida e hoje eu vejo, e aí esse homem falou, e você fala tão parecido com o seu avô, seu avô era manso no falar, e a gente vê essa mansidão, esse legado que você carrega. Então, eu acredito muito, eu já oro pelos meus netos, pelos meus bisnetos, eu tenho pedido para Deus, Deus, eu quero conhecer os meus netos, meus bisnetos, e talvez até os tataranetos. E Deus é um Deus de geração, e é engraçado que a gente vive uma situação lá em casa que me ajuda muito a visualizar isso, porque eu tenho uma filha de 5 anos, mas eu já tenho uma menina de 16 anos, que já está construindo a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, e ontem ela fez uma live, e eu achei tão lindo, ela falando com a moça que estava falando com ela, e ela disse, ela pôde falar, ela disse, eu amo o Deus dos meus pais, e era tudo que eu sempre quis ouvir, que os meus filhos pudessem amar o Deus que nós revelamos, e aí me fez pensar, e ela outro dia falou para mim, mãe, vocês me ensinaram a amar um Deus muito amoroso, um pai, a própria, a paternidade do Telmo revela um pai muito amoroso, então essa continuidade, às vezes eu fico meia preocupada com as mães, que estabelecem ordem de devocional, oito da manhã você vai estar comigo aqui, e nós vamos, sabe, eu acho que o maior discipulado é a sua vida, o maior discipulado é o que o seu filho vê você fazer, não o que você fala, porque você pode fazer um devocional com ele por obrigação, ele vai fazer porque ele está ali para te obedecer, mas durante o dia ele vê você falar mal das pessoas, ele vê você ter atitudes de desonra ao pai, ele vê você maltratando as pessoas, ele vê, na verdade, aquele devocional não vai significar nada para essa criança, vai fazer o efeito até o contrário, até o contrário, porque vai dizer, o que? a minha mãe lê a Bíblia, e quantos meninos que a gente conheceu no presídio, filhos e filhas de pais crentes, e aí não querem saber da igreja, escolheram a vida louca, escolheram o traficante como o seu, a sua referência, seu modelo, porque via mais verdade no tráfico do que dentro de casa, porque o pai era uma coisa na igreja, às vezes espancava a mãe dentro de casa, era um homem ruim, um homem mentiroso, que não pagava suas contas, e aí a gente vai ver um evangelho deturpado, que não tem continuidade, porque os pais estão matando essa semente para os filhos, então eu acredito muito que o maior legado que a gente pode deixar é passado através da nossa vida. É verdade, em Isaías 39, tem um texto interessante, a Bíblia fala que Ezequias abriu a sua casa e os seus tesouros para os inimigos verem, e aí o profeta Isaías fala para ele, olha, você cometeu um erro, você não devia, e ele dá uma sentença, ele fala o seguinte, alguns dos teus próprios descendentes serão levados cativos e serão feitos eunucos na casa real da Babilônia, ele dá um veredito para Ezequias fortíssimo, mas, aí olha que interessante, mas Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele ia ter paz e segurança no seu reino, por esse motivo ele respondeu para Isaías, essa palavra é boa, olha, Ezequias recebe uma palavra assim, olha, você errou, você abriu a sua casa, você cometeu um erro, os seus filhos, seus descendentes serão levados cativos, aí Ezequias falou, tá, mas eu vou ter paz na minha vida, eu vou ter uma vida boa, vou, então essa palavra é boa, Ezequias foi um, foi extremamente não geracional, ele não pensou na geração dele, ele pensou apenas no umbigo dele, e aí muitos de nós, me perdoe, mas estamos deixando Lucas Neto, Felipe Neto, entrar na nossa casa e saquear os nossos filhos, não estamos dando continuidade, nós talvez temos até uma espiritualidade, temos uma sexualidade, uma humanidade saudável, mas não temos continuidade, a grande questão é, Ezequias, ele foi exortado por abrir os seus tesouros, para quem você está abrindo o seu tesouro? E eu vou dizer o que é tesouro para mim e para você, tesouro para mim e para você, não é carro, não é casa, não é dinheiro, tesouro para mim e para você, são os nossos filhos, é o nosso casamento, é aquilo que não tem preço, e aí, a pergunta é, nós estamos vivendo hoje, pensando na continuidade, ou estamos vivendo hoje, pensando apenas em nós, sendo pais e mães, egoístas, centralizados no eu, pensando no seu ministério, aí você diz, eu tenho um ministério grande, eu tenho um ministério de visibilidade, meus parabéns, mas você está dando continuidade a esse ministério? Essas palavras que a Vivi disse, que a nossa filha usou, Daniel usou essa frase, ele disse, olha Deus de meus pais, olha que coisa maravilhosa, Daniel, um menino, que com poucos anos de idade, não se contaminava com a Babilônia, nós podemos e temos que gerar filhos, que não se contaminam com a Babilônia, não porque a gente obriga eles, porque eles querem servir, o Deus dos seus pais, então que nós possamos, como casal, como família, ter um entendimento de legalidade, de continuidade, deixar um legado, mais do que uma herança, uma herança deixamos no bolso, um legado deixamos no coração. E é interessante que, eu tinha muitas dúvidas, eu fui mãe com 25 anos, então eu tinha muitas dúvidas, na questão educacional, naquela época, a internet não era uma coisa muito fácil, a gente tinha muito acesso, não existia ainda os smartphones, hoje eu digo que a maternidade, ela tem até uma questão, já se não é mais pelos filhos, já é um modismo, muita coisa por moda, é só para mostrar que é uma boa mãe, isso me dá às vezes até, uma preocupação com essa geração, de mães que está vindo por aí, mas naquela época, eu não sabia como que eu ia conduzir o coração da vitória para Deus, eu não tinha noção de como fazer isso, e às vezes vinham pessoas que vinham com ideias prontas, com metodologias, e quando eu ia orar por elas, o Espírito Santo falava para mim, fuja das metodologias, que não respeitam personalidade, que não respeitam estações, que vão passando por cima de tudo, mas entra na mentoria do meu Espírito, porque quando você caminha comigo, eu vou ensinar você. Então, uma coisa que veio muito forte no meu coração, desde o início, desde que ela era pequenininha, é que ela tivesse total liberdade para abrir o coração dela para mim. Então, quando ela fez três anos, ela teve a primeira mentira, e eu deduzi que era mentira, aquela mentira bem arquitetada, ela fingiu que estava com dor de barriga, caiu no chão, eu falei, isso ainda é dor de barriga. Porque a mãe conhece o filho, o filho que tenta enganar a mãe é uma dó, porque ele não descobriu ainda que é impossível enganar uma mãe, igual o marido enganar a esposa, é impossível. A mulher sabe, ela conhece de olhar. Olha o que Deus deu para a mulher. E a Vitória chorou, quando chegou na hora, dei remédio, dei pouquinhas gotas misturadas com água, dei o remédio, coloquei ela na cama, e falei, filha, a dor não passou ainda? Não. Tá bom. Aí eu sentei e falei assim, olha só, você está falando a verdade para a mamãe? Ela regalou um olho. Eu disse, então tá, porque a mentira, ela é perigosa, filha, a mentira, ela prende a gente num lugar escuro e muito ruim. E fui dormir. Deu dez minutos, ela estava lá, eu preciso conversar. Ela, na verdade, não tinha três, ela devia ter uns cinco anos, por aí, da idade da Bela. Daí eu peguei e falei, o que que era? Ela assim, mãe, eu menti, eu não estava com dor de cabeça, com dor de barriga, porque eu queria vir para casa. E naquele dia, eu pensei, eu não posso agora falar qualquer palavra dura, porque eu vou impedir ela, eu vou bloquear ela, de quando ela fizer alguma coisa errada, de ela não me contar. E aí eu fiz uma coisa que eu jamais faria, foi o próprio espírito que me lembrou na hora, que me alinhou na hora, e eu falei, ok, a mamãe te perdoa, eu fico mais feliz por você ter falado a verdade, por você ter entrado nesse lugar de verdade. E a partir daquele momento, ela nunca se sentiu constrangida para nós, mesmo chorando, errando, ela vinha nos contar. Então, são coisas que a nossa geração, que a nossa próxima geração vai sendo construída, e é através do Espírito Santo, através desse lugar. Às vezes as mães falam, às vezes a Vitória está lá lendo, e eu vejo ela lendo o livro, o livro e risca, mas quantas vezes, ela viu eu lendo o livro, quantas vezes ela nos viu fazendo. Então, o filho faz, a sua geração vai fazer aquilo que você faz. Amém, é verdade. Então, nós acreditamos, que se a gente tiver uma espiritualidade saudável, conservar uma humanidade, saudável e equilibrada com a espiritualidade, uma sexualidade, também saudável e equilibrada, e pensar na continuidade, pensar no legado, que a gente vai deixar, e está deixando para os nossos filhos, você que não tem filhos, e não os pode ter, eu quero te abençoar com fertilidade, para que você possa ter filhos, você que ainda não os tem, porque não chegou o tempo, é solteiro, é claro que não pode ter, vai chegar o tempo, você vai ter filhos, e você vai ser abençoado, você vai pensar na continuidade. E eu quero declarar, que os seus filhos vão dar continuidade no ministério, no chamado, na vocação, que Deus colocou sobre vocês, para vocês alinharem eles, para viver os sonhos deles, que Deus tem para eles, não são os seus sonhos que Deus tem para eles, é os sonhos de Deus para eles, então não tente colocar sobre eles os seus sonhos, coloque sobre eles, e permita que eles vivam os sonhos de Deus para eles, e você vai deixar legado, vai dar continuidade em tudo que Deus começou. Então, esses quatro pilares, se eu e você, nós, conseguimos administrar isso com sabedoria, e eu oro para que Deus nos dê sabedoria para isso, eu tenho certeza que teremos relacionamentos, casamentos e famílias saudáveis. E nós queremos, profeticamente, recebemos uma palavra, para poder estar direcionada, por um profeta, um amigo nosso, Janilson, deu uma palavra para nós, estava orando, e essa direção, a gente bateu, confirmou com o nosso espírito também, para a gente estar orando, pelo Brasil, com a bandeira do Brasil, orando por todos os casamentos do Brasil, todos os casamentos da nação, todas as famílias, os casamentos, os relacionamentos representados, nós queremos, profeticamente, orar pela nossa nação, nós oramos pela nossa casa aqui, a comunidade, os filhos da casa, nós oramos sim, por aqueles que caminham perto, os pastores que caminham perto da gente, algumas igrejas que caminham perto da gente, mas nós queremos orar pela nação, orar pelo Brasil, estamos encorajando os irmãos, a orar por todos os nossos governantes, estamos encorajando nossos irmãos, a serem encorajadores, os governantes, tem lugares que não é fácil de andar, temos que orar por eles, mas nós queremos profetizar, sobre a nossa nação, sobre todos os casamentos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, profetizar, quero que você ore aqui, se você talvez está aí, você pode estender a mão para o seu televisor, estender a mão para o seu celular, apontando aqui para a bandeira, se você tem uma bandeira em casa, pode colocar a mão sobre ela, profeticamente irmãos, a bandeira representa uma nação, quando você coloca uma bandeira em um território, você está dizendo que aquele território, pertence àquela nação, quando numa guerra, alguém vence uma parte da guerra, eles fixavam uma bandeira, dizendo olha aqui agora, é território desta nação, então nós estamos aqui com a bandeira, representando a nossa nação, e nós queremos profetizar sim, que o Senhor vai sarar a nossa nação, o Senhor vai sarar, nós temos declarado aqui, uma palavra do pastor de Missal, nós estamos declarando aqui, que nem falidos, nem falecidos, mas fortalecidos, nem falidos, nem falecidos, mas fortalecidos, nós queremos orar para a nossa nação, para que o Senhor venha com graça, sobre os nossos governantes, venha com graça, sobre essa epidemia, que possa ser abatida, essa curva seja achatada, sobrenatural possa acontecer, e que os casamentos, no meio disso tudo, sejam protegidos, guardados, porque se os casamentos forem atingidos, a família é atingida, se a família for atingida, a sociedade é atingida, se as famílias forem destruídas, a sociedade vai ser destruída, então nós queremos orar, pelos casamentos, pelas famílias, em nome de Jesus, para aqueles que têm, e os que vão ter, em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar, queremos orar agora, eu quero declarar sobre a nossa nação, sim Senhor, está vindo um tempo, profetas estão dizendo isso, está vindo um tempo de arrependimento, nós estamos nos arrependendo, porque não temos sido os maridos, que deveríamos ser, os sacerdotes, que deveríamos ser, sim Senhor, está vindo arrependimento, sobre as mulheres, não tem sido as esposas, deveriam ser as mães, nós não temos sido, os pais, que deveríamos ser, não estamos sendo, os cristãos, que deveríamos ser, não estamos sendo, a luz que deveríamos, e nem o sal, que deveríamos, nós estamos pedindo perdão, há um arrependimento, geral da nação, e nós estamos também, aqui nos arrependendo, pedindo perdão, e Senhor, arrependidos, inclinados, com a nossa servir, dobrada Senhor, para o Senhor, declaramos Senhor, em nome de Jesus, que os casamentos, sejam blindados, sim, que essa crise, não roube os casamentos, que essa crise, não arranque Senhor, não arranque a virtude, não arranque a importância, e não quebre Senhor, os casamentos, muitos casamentos, Senhor, já há notícias, de casamentos, estão sendo abatidos, abalados, porque Senhor, estão em casa, e não há Senhor, não há um sincronismo, não há uma paixão, não há amor, não há nada, porque não havia cultivado antes, agora a realidade é dura, por isso Senhor, nós declaramos Senhor, em nome de Jesus, casamentos, vindo para a luz, casamentos, sendo salvos, casamentos, sendo protegidos, homens, sacerdotes de verdade, se levantando Senhor, homens, sacerdotes de verdade, se levantando, nas suas casas, homens, se posicionando, homens de guerra, que sai, sai da sacada, que sai do videogame, que larga o bico, e pega a espada, homens de Deus, maduros, se levantando, sim Deus, prepare os jovens, para que sejam homens, posicionados, para que possam assumir famílias, de forma verdadeira, diante de Deus, nós profetizamos, eu declaro isso Senhor, em nome de Jesus, pai, nós como mulheres, nos arrependemos Deus, nós queremos nos arrepender, diante de Ti Senhor, porque tantas vezes, nos afastamos, do propósito original, pai, nos afastamos, daquilo que o Senhor, separou, daquilo que o Senhor, planejou para nós, como mulheres do Brasil, Deus, nós queremos Senhor, agora, colocar no chão, esse principado, da sensualidade, Deus, esse principado, pai, que tem assolado as mulheres, feito das mulheres, objeto, Deus, em nome de Jesus, nós como mulheres, dessa nação, nós queremos ser reconhecidas, como aquelas mulheres, que são parecidas com o pai, com aquelas mulheres, que tem a sabedoria, nós queremos, não queremos mais Senhor, ver os corpos, de mulheres brasileiras, em cartões postais, pelas nações, mas nós queremos ver Senhor, o avivamento, nesse lugar, o avivamento, no Brasil, Deus, o avivamento, no Brasil Senhor, nas primeiras capas, de jornais, pelas nações, Deus, eu quero profetizar, aqui nessa noite, pai, que no Brasil, vai ser diferente, Senhor, essa pandemia, em nome de Jesus, vai confundir cientistas, vai confundir os sábios, vai confundir as previsões, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, por cura e restauração, na nossa nação, Deus, eu também quero orar, pela nossa situação econômica, o Brasil, precisa de Ti, nós precisamos de Ti, a cada família, desesperada agora, a cada pai, que não consegue dormir a noite, cada mãe, que são provedores, Deus, que estão preocupados, eu peço agora, que o Teu alívio, Senhor, a Tua paz, que excede todo entendimento, que o Senhor está guardando, que o Senhor está cuidando, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa vida, sobre a nação brasileira, de norte a sul do país, de leste a oeste, nós clamamos, por um avivamento, por uma colheita, jamais vista, no nosso país, em nome de Jesus, e assim também, abençoamos as nações, a Espanha, a Alemanha, todas as, a China, todas as nações, que estão sendo, de alguma forma, tocadas por essa pandemia, os Estados Unidos, esses irmãos, que estão nos acompanhando, que são de outra nação, que o Senhor, possa abençoar, onde você está, a sua nação, onde você está, talvez você brasileiro, e que tenha outra nação, que Deus também, possa chegar na sua casa, e proteger a sua tenda, em nome de Jesus.